A minha cidade, rapaz, eu vou te contar. Não sei se melhorou ou não, porque eu acho que faz mais de 900 anos que eu saí de lá. Mas eu até gostava de lá, entendeu, velho? Porque tinha o trem, que nas outras vizinhas não tinha. Tinha as lagoas pra gente pescar. Também passei uma fome da bexiga lá, por isso também não queria voltar lá, entendeu? Tinha que trabalhar na enxada, o que tinha lá, né, as lagoas? Tem outra coisa a mais, não tem. Aí eu fui pra Campina Grande. É onde que Campina Grande o negócio já melhorou a situação. Minha mãe era uma senhora que cantava coco. Quando o tempo nova, cantava coco, né? Não tinha problema, enquanto meu pai tava vivo. Enquanto ela cantou coco, o negócio foi muito bem. Tudo positivo, certo? Hoje é a vespe, amanhã é o dia. Quem não dorme sou eu, Maria. Vou-me embora pra ponta de pedra. Saudade eu tenho da Bahia. Esse aqui, isso também era um coquinho da velha. Ela cantava esse coquinho, então peguei também pra ficar com a recordação. Peguei a música e fiz um, junto com o Maruim, desenvolvemos de uma maneira, assim, típica lá da Bahia. Você sabe que uma vez, na minha terra, isso foi um caso que aconteceu lá em Alagoa Grande. Eu passando na casa do juiz direito, eu ouvi um somzinho lá dentro, né? Era uma moça aprendendo a tocar piano, sabe? Menina, garota, né? Juiz direito, eu, pelo postigo, assim, eu escutava o som do piano. Porque aquilo ali é, né? Você já sabe, né? Não é garapa. E quando eu cheguei de Campina Grande, já? Grande, pra quem comecei a tocar? Aí eu fui tocar, fui tocar numa boate, onde tinha piano. Eu perguntei, eu acostumado a cantar com o centro de banjo, o cavaquinho e tal, eu perguntei, qual é a marca daqui? O piano. Aí eu digo, eu não vou trabalhar mais não. Mas por que que aqui, eu digo, eu não dou pra cantar com isso aqui. Então eu tô pensando que o piano, era a primeira vez que eu ia ver, que eu fui ver aquele sujeito. Só ouvi o som do cara. Então eu digo, tá vendo? Esse miserável aí, aquela goteira, tom, gotinha, 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 não dá pra me acompanhar. Não vai dar, não tem balanço pra mim. Entendeu? Mas de noite, quando o cara, o Jaime, meteu a mão lá no piano, aí eu vi a jogada diferente, né? Isso foi uma coisa bem gostadinha da minha vida. O Canto da Ema. Essa música eu conheço. Essa música foi um sucesso meu há tempos aí, hein, bicho? Hein? A Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Olha aí, foi um sinal bem triste, morena. Fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo. Meu benzinho, pensamos e ia acabar. Vem, morena. Vem, 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 me beijar. Vem, 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 dá. Dá-me um beijo. Dá-me um beijo. Pra esse medo se acabar. Oh, me falam que a Ema gemeu no tronco do Jurema. A Ema gemeu no tronco do Jurema. Menina, foi um sinal bem triste, morena. Fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo. Meu benzinho, pensamos e ia acabar. Vem, morena. Vem, vem, vem. Me beijar. Me beijar. Ai, dá-me um beijo. Dá um beijo. Pense mesmo. Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo. Meu benzinho, pensamos e ia acabar. Vem, morena. Vem, vem, vem. Me beijar. Me beijar. Ai, dá-me um beijo. Dá um beijo. Pra esse medo se acabar. Olha, falaram que a Ema gemeu no tronco do Jurema. Olha, esses dois rapazes, na minha opinião, são um dos melhores artistas brasileiros. E então, o Caetano, muito, 100%. O Gil, eu ainda acho ele um tiquinho mais à frente. O Gil canta num balanço, na pesada, como eu gosto, como eu quero, como acho que deve ser. Ele canta, ele regravou o canto da Ema, regravou Chicletes com Banana. A Gal Costa regravou Sebastiana. A Gal Costa também é outra excelente artista. E esses rapazes, eles me deram um apoio muito grande. Tá vendo? É aí que vem a história. Quer dizer, eles são meus amigos. Eles estão lá na Casa de Chapéu. Não sei onde é que eles estão. Estão lá na Casa de Chapéu. Mas eles lá estão lembrados sempre nas entrevistas que eles dão aqui no Brasil. Eu quero agradecer a eles. Já agradeci em vários programas. E aqui, vou apoiar. Eu agradeço a eles também. Que eles puseram a juventude de agora para conhecer Jackson do Pandeiro. Certo? Que deram um sumiço em Jackson do Pandeiro de 10 a 12 anos passados. Certo? Jackson do Pandeiro só não. Deram um sumiço a toda a música brasileira. Certo? Tem um sumiço. Tranca aqui. A gente grava. Por exemplo, eu gravo todo ano. Todo ano tem música nova minha na praça? Graças a Deus. Todo ano eu gravo. São João, Carnaval e mais um long play. Todo ano. Agora, se perguntar a você, você viu o novo long play de Jackson? Chama-se Sina de Cigarra? Você vai dizer que não viu. Mas gravar eu gravo. Então, o Caetano Veloso e o Gilberto Rio, são rapazes que diz eles. Eles, quando há uma gravação, me contou um rapaz, quando acabo de gravar aqui, os caras mandam o disco para ele lá. Então, eles são muito ligados comigo, entende? O João Gilberto também. Então, são rapazes que eu agradeço a eles através desse programa. Muito obrigado a eles que me deram ajuda para que a juventude me conhecesse agora. Porque do jeito que a coisa ia, eu acho que... Adeus, analia até o tempo. Mas eu sou bom atupe-pap no meu samba, quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando eles pegaram no pandeiro e nos abumba, quando eles aprenderam que o samba não é lumba. Daí eu vou misturar Miami com copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Quero mais de compensação, quero ver o bo號ear de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de Fichtigira, da Duma Batocada Brasileira. É, mas eu só boto debafe no meu samba Quando o tio Sam toca em tamborim Quando eles pegaram no pandeirinho da bomba Quando eles aprenderam que o samba não é rumba Aí é que eu vou misturar Miami com Copacabana O chiquete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba rodo meu irmão É, mas em compensação Quero ver um pouquinho de pandeirinho de galão Quero ver o tio Sam, que seja o dia De uma batucada brasileira É, mas em compensação É, mas em compensação